Continuando, a gente vai olhar a linha mais nova do 156. Nós estamos falando da linha E. Ela foi incluída recentemente e ela coloca como imune aos impostos os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literas musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes, materiais ou arquivos digitais que os contêm. Ele foi inserido pela PEC 98 de 2007 em 24 de novembro de 2013. Em 2013, ela foi consagrada a nossa construção. Ela foi de um movimento dos artistas que buscavam com uma teia pirataria. Ele alcança mídias físicas e digitais. E o conteúdo é musical e tem que ser ou composição de brasileiro, ou gravado por autores ou artistas brasileiros. Então, posso ter a seguinte situação. Chico Buarque cantando suas músicas. Compostor brasileiro, cantor brasileiro. Luan Santana cantando Chico Buarque. Mas, enfim, nós temos imunidade. Acho que o Zé Ramalho fez uma série de gravações com a obra do Bob Dylan. É um artista brasileiro. A questão é, ou é o conteúdo que é brasileiro ou o artista brasileiro. Está fora dessas imunidades, por exemplo, com artistas estrangeiros. Ah, lá, discos da Madonna. Não são imunidades. A respeito deles tratar os meios digitais, ele é deficiente para combater a pirataria. Porque não é essa imunidade que vai realmente gerar o benefício. O que vai impedir a pirataria não é você baratear a mídia física de reduzir impostos. Hoje em dia, aliás, as mídias físicas, nesse sentido, elas são quase em vias de extinção. Se a PEC não fosse colocada no meio digital, essa PEC seria totalmente inútil. O meio digital é importante porque você garante a imunidade do Spotify, do Twitter, desses meios de divulgação digital. Ah, realmente, teríamos um problema de saber até que ponto vai essa imunidade para essas instituições, para essas empresas. O ponto é que o que vai impedir a pirataria é você criar meios mais baratos de distribuição. E a pirataria hoje, ela ainda tem a mesma pirataria física, você ainda tem pessoas mesmo que sentem na rua. Mas o ponto é que o download é o que você precisa fazer, as pessoas não quererem fazer o download. E preferirem pagar do que fazer o download de graça. Quando a Netflix surgiu, ela trouxe uma aposta que ele reduziu a pirataria. Por quê? Em vez de eu ficar tendo o maior trabalho de baixar a torrent, baixar um monte de programinha para baixar um filme de qualidade idosa, qualidade visual idosa, mas foi o seguinte, você paga um valor módico porque você não acessa um catálogo infinito de filmes. Embora a vez com a explosão do streaming, talvez não ressuscite o hábito de piratear os filmes. Você tem o Spotify, que é um sistema que permite uma divulgação das músicas de forma bem convidativa. Enfim, eu só fico com pena do dispositivo ter restringido as artes nacionais. Acho que, obviamente, quando o Legiador fez isso, ele está tendo a divulgação nacional, mas ele deveria ter protegido não só a divulgação nacional, mas a difusão cultural. Ele tornou em um qualquer artista de aula musical. E a arte também deveria ter se distendido aos filmes, às obras audiovisuais, para ser mais exato. E aí você conseguiria ter uma abundância muito grande, porque elas também são um dos primeiros problemas que o meio musical sofre. Claro que aí você teria que fiscalizar melhor algumas coisas, talvez remetendo a uma lei complementar, que é exatamente uma posição mais complexa. Seria o quê? Seria só o filme? Seria a cobrança do ingresso? Seria a venda do filme? Seria toda a produção? O que seria o mundo? Então, talvez você criasse uma unidade em relação às obras cinematográficas, da cobrança de ingresso, de venda por meios físicos e digitais. O que é bem ou mal, o CD, o que é imune é o CD. É meio físico ou meio digital. A produção da música, ela é tributária. Você poderia ter feito a mesma coisa que os filmes. Olha, a mídia física que faz o filme ou a venda via streaming, ela é imunizada. Obviamente, tem a questão de saber se meios como o Spotify, o Digit, que você assina e tem acesso ao catálogo, como é que fica a imunidade nesse caso, se é abrante ou não. Era esse o que a gente tinha para dizer por hoje. Bons estudos de atividade.